Eu posso te afirmar que a sua paciente de melasma, ela está mais doente pela falta do sol do que pelo excesso dele. Há muito tempo se fala na mídia que o sol é um grande vilão, um grande problema. Então as pessoas já não tomam mais sol, elas já não usam, não saem mais sem usar o protetor solar. Então não é o sol o grande vilão, o sol não é o problema. Mas quando nós entendemos que o sol é nossa fonte de vitamina D, nós compreendemos o que a vitamina D é necessária no nosso corpo, as funções de restauro e de reparo que elas têm no nosso corpo e que com certeza essa vitamina deveria ser chamada de hormônio D e não de vitamina D. Quando nós compreendemos isso, nós entendemos que o sol não é vilão, que o sol na verdade é mocinho e que ele sim, a falta dele, pode estar causando melasma na sua paciente. Estude a vitamina D, compreenda tudo o que ela causa no corpo da sua paciente e perceba que algumas raízes do melasma necessitam dessa vitamina D. Música Música Música